A semana ainda está só na metade, mas muita gente está com o olho no final dela. O feriadão da Semana Santa vem trazendo uma folga boa para muitos, mas o ânimo não é lá essas coisas todas para quem trabalha na rede hoteleira. Apesar dos quatro dias que vão englobar o feriadão, a taxa de ocupação nos hotéis de Aracaju é considerada baixa e a expectativa até o fim de semana também não é animadora. A taxa está em uma média de 60% de ocupação, ela é muito baixa, mas em relação ao ano anterior também tivemos essa mesma dificuldade para vender os feriados. E olha que os empresários baixaram os preços, uma maneira de atrair a clientela, mas os números de ocupação são reflexo de uma crise que desde os últimos anos está instalada no setor. O setor está em crise desde o ano passado, esse ano a situação só piora, então assim, estamos tentando, a BH Segip está desenvolvendo um trabalho, há 20 dias estávamos divulgando o destino na Bahia, a semana passada estávamos fazendo um trabalho em São Paulo, para ver se a gente consegue reverter para os próximos feriados. Essa gerente de um hotel na Orla da Atalaia, principal ponto turístico de Aracaju, está preocupada. Na Semana Santa do ano passado, 80% dos leitos do hotel foram ocupados, mas para esse ano o número é bem abaixo. A gente está com a expectativa ainda muito baixa, porque o pessoal deixou para a última hora, para comprar, e também a questão que a gente está tendo dificuldade na venda. Já baixou o preço, já diminuiu o mínimo de noites, e mesmo assim a gente está com ocupação muito ruim em relação aos anos anteriores. É um cenário que assusta os empresários do ramo, sobretudo em um ano de muitos feriados prolongados, que na teoria é bastante promissor para esse setor. O público de Sergipe é o público corporativo. Para você poder consolidar um destino no lazer, precisa ter um planejamento de turismo. E o empresário sozinho não consegue consolidar o destino. Então, Sergipe, para o Ronde você chega para divulgar o destino, as pessoas ficam encantadas com os atrativos turísticos que temos. Mas isso precisa ser feito um trabalho a quatro mãos, o setor público junto com o setor privado. Então, por isso que não ficamos animados com os feriados. Pelo contrário, para a hotelaria de Sergipe, essa quantidade de feriados, ele prejudica mais do que ajuda.